Retrospectiva 2018, mais um ano passou e a grana do Brasiliense, de todos nós brasileiros, continua curta. Juros altíssimos e a vida cada vez mais cara, até porque o preço dos combustíveis, todo mundo já sabe, ficou o ano inteiro nas alturas. O brasileiro viveu mais um ano na corda bamba da economia. A energia elétrica, por exemplo, ficou mais cara. Sempre sobra para quem? Para o consumidor, para o contribuinte. A água, mais cara. O aumento anual autorizado pela DAS, a agência reguladora de águas, foi de quase 3%. O novo valor da conta passa a valer a partir do dia 1º de junho. O combustível, então, nem se fala. Com a política de reajustes constantes da Petrobras, encher o tanque do carro pesou ainda mais no bolso do consumidor. Ontem eu abasteci aqui de 4,9. Hoje já está 4,25 já. Aí assim, não tem como ficar andando de carro todo dia. Motoristas passaram a caçar os postos com descontos. Somente entre maio e setembro deste ano, o preço da gasolina foi reajustado 100 vezes. Até o vinho é taxista e acompanha os aumentos com preocupação. A tarifa é a mesma. Não é uma tarifa pública, não pode aumentar. Você entendeu? Pega engarrafamento e então nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Teve gente que trocou a gasolina pelo álcool. Até para cozinhar, ficou mais caro. Foram vários os aumentos no preço do gás de cozinha. Para sobreviver, o brasileiro se passou a fazer mais bicos. Todo mundo está aqui, eu estou ao lado de dívida. Não é só eu não. Hoje eu estou aposentado, não tenho condições de pagar essa dívida. Complicado está sendo manter as lojas abertas em algumas regiões do DF. O problema se repete na Asa Sul. Só neste trecho da W3 são três lojas fechadas e uma ao lado da outra. Segundo a Fé Comércio, o primeiro semestre de 2018 não foi animador. Se por um lado o comércio de rua enfrenta dificuldades, os negócios virtuais seguem crescendo. A novidade agora são os aplicativos de supermercados. A estratégia dos mercados menores, como esse aqui em Brasília, é mais simples. Mas também tem dado resultado. Quem está em casa também fica sabendo das promoções pelo celular. Recebem as ofertas em grupos de WhatsApp.